Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral, aqui em Ubatuba, Litoral Norte Paulista, hoje sabadão, dia 13 de janeiro de 2024, sabadão chuvoso em Ubatuba, hein? E pelo que eu acompanhei da previsão do tempo aí, parece que vai encarrear uns bons dias de chuva aqui no Litoral Norte Paulista como um todo, parece que na região aqui do Litoral Norte, cerca de aproximadamente 100 milímetros de chuva vai, já chegou, né? A chuva já chegou aqui em Ubatuba, a temperatura já deu uma bela de uma caída, agora é uma hora da tarde, está 26 graus, pelo menos no meu aplicativo aqui está 26 graus, mas chove, viu gente? Chove? Vou dar uma voltinha com vocês aqui em Ubatuba, só um vídeo mesmo para posicionar, informar vocês como que está aqui o tempo aqui no Litoral, aqui em Ubatuba, tá bom gente? Gente, deixa seu like, é muito importante você deixar o seu like, e se não for inscrito, agora é a hora que você clica aí e se inscreva no canal, a gente tem notado, muita gente que está assistindo o nosso conteúdo, ainda não é inscrito, e é muito importante para a gente, para o crescimento do canal também, para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos aí, tá bom gente? Gente, precisando de comprar, querendo adquirir algum imóvel aqui em Ubatuba, é só me chamar, o nosso site imobiliário da MAPRE Corretores de Imóveis, está na descrição, e o meu WhatsApp também, 12991944851. Agora vamos dar um rolezinho, uma voltinha curta aqui em Ubatuba, só para vocês verem como que está a chuvosa Uba Chuva. Ó galera, para vocês verem, eu estou aqui na Rio Santos, próximo do Tenda, trânsito parado ainda aqui, nesse horário aqui, por volta de um, um e pouquinho, e muita chuva em Ubatuba, hein? Fala a verdade para vocês, eu mesmo estou achando até meio estranho, porque essa época aqui em Ubatuba, é a época de chuva, é a época que chove bastante, e isso não estava acontecendo. Desde o Natal aí, se caiu uma chuva, foi um dia ou outro, mas não estava chovendo, e o mormaço, o calor estava muito grande. E então, sinceramente, eu estava achando até meio esquisito não estar chovendo, porque eu acredito que Ubatuba ganhou o apelido carinhoso aí de Ubatuba, devido a isso. Porque é na época da alta temporada, que é a época de chuvas aqui em Ubatuba, então, eu estava achando até meio esquisito. Mas segundo aí, o pessoal que eu acompanhei aí, de previsão do tempo, defesa civil também, né? Chuvas aí, de 100 milímetros, não só aqui em Ubatuba, mas como em todo o litoral norte. Aí galera, agora a chuva deu uma treguazinha, mas o tempo continua fechadão. Muita gente ainda chegando em Ubatuba, hein? Muitos turistas estão vindo prestigiar aqui. E aí, como é que está? Tranquilo? Muitos turistas ainda continuam vindo aqui prestigiar Ubatuba. E eu cheguei aqui na Praia Grande, especialmente a Praia Grande, a praia mais movimentada, né? Aqui já estou na rua do bairro, lotado de carro nos estacionamentos. Ali já fica a rotatória que dá o sentido para você ir para o Itaguá. Muita gente aqui em Ubatuba e cada vez chegando mais. E o tempo fechadão. Como a chuva deu uma trégua, né? Eu já vim aqui para a Praia Grande e vou lá na praia para mostrar para vocês como que está o movimento. Será que vai estar movimentada mesmo com todo esse tempo ruim? Vamos lá dar uma olhada para mim mostrar para vocês. Olha o trânsito que está aqui na Rio Santos, que corta aqui o Ubatuba, que passa em frente à Praia Grande. Trânsito lento, né? Aqui sempre fica um trânsito lento. Principalmente na alta temporada, né? É muita gente, ó, saindo do apartamento, indo para a praia, outros deixando a praia, indo para o apartamento. Então, isso também, além do alto veículo, alto trânsito, né? Muitos veículos, né? É também esse pessoal indo para a praia e voltando. Também influi aí para o trânsito sempre estar ficando parado e ter um certo congestionamento aqui nessa parte. A praia já está ali na frente. Eu vou agora lá na faixa de pedestre para passar e chegar na praia para mostrar para vocês. Eu sempre falo para ter paciência no trânsito. Tem muitos apressadinhos aí que eles utilizam do acostamento para poder estar pegando um cabinho alternativo. Isso não pode, viu, gente? A gente está tendo bastante blitz aqui em Ubatuba e também tem o risco de você atropelar algum ciclista, pedestre. Então, sempre fica atento aí, gente. Vamos respeitar as leis de trânsito, beleza? Para que não haja acidentes, né? A gente vê, principalmente nessa época, ambulância passando para lá e para cá. Então, vamos ter essa responsabilidade aí. Com a chegada da chuva, é lógico, o mormaço, todo aquele maior mormaço, aquela altíssima temperatura que estava fazendo, ela deu uma diminuída, tá? Mas, mesmo assim, ainda continua um certo mormaço por aqui, viu? E a Praia Grande, ó, não tem jeito, né? Sempre lotada. Qual é a novidade, né? Já estou aqui nas areias. Vamos chegar lá agora no mar, ver a temperatura da água, mostrar para vocês também como é que está a movimentação. Será que a água vai estar gelada? Será que a água vai estar morninha? Vamos lá para eu sentir essa temperatura e falar para vocês. Como eu disse, a Praia Grande é a praia mais movimentada. Continua o movimento, esse movimento, gente. Vai até o Carnaval, até um pouco depois ainda do Carnaval. Então, vamos chegar. Estou aqui mais para o canto esquerdo da Praia Grande, chegando aqui, ó, para mostrar para vocês. Chegamos aqui na frente do mar. O tempão está fechado mesmo, hein? Bem fechado. No momento agora que eu cheguei nas areias aqui, ó, parou a chuva. Olha o tanto de gente que ainda está aqui em Ubatuba. As águas já estão vindo aqui nos meus pés. E eu vou dizer para você que a água está gelada hoje, hein? Já encontrei aqui com o meu amigo, aqui meu parceiro da bolha. E aí? Hoje está o clima perfeito para dar um passeio na bolha, hein? Vamos aproveitar, pessoal. Ubatuba está esperando vocês aí para poder dar esse privilégio para vocês aí que estão na nossa praia. E quer curtir um pouco com a gente aí. Quanto que está o valor? Reforça o valor, pessoal. Pessoal, uma pessoa R$ 25,00. Duas pessoas R$ 40,00. Mais três pessoas, eu faço R$ 50,00. Deixe três minutos lá dentro, lá. Aí, ó. Vamos embora. É a bolha ali, ó. Olha o pessoal, já está se divertindo ali, ó. Criançada. Da hora. Característica aqui da Praia Grande sempre é a bolha. Tamo junto. Valeu, meu brother. Tranquilão. É isso aí, gente. É, aqui é uma característica aqui da Praia Grande. É, são essas bolhas, né? Que o pessoal opta aí também. Tem mais essa opção de diversão, né? Bastante movimento. Pessoal curtindo. Aqui é o lado da caixinha de som, gente. Esse lado, esse canto esquerdo aqui da Praia Grande. Como eu já venho sempre dizendo a vocês, da metade da praia. Para o canto esquerdo, é o canto das caixinhas de som. Então, aqui se concentra o pessoal que gosta mais da folia, né? Eu lembro a vocês também, com questão da altura, né? Do valor, do... A altura do valor, ó. Da altura do som da caixinha, viu, gente? Tem uma lei municipal aqui em Ubatuba que... Que ela fere o volume do som aí. Se acaso houver uma denúncia, não tem fiscalização na areia. Sinceramente, gente, é muito raro, muito raro eu ver fiscalização na areia da praia em relação às caixinhas de som. Mas, por denúncia, a gente sabe que se denunciar o pessoal da guarda municipal, né? Que fica responsável por isso, que é uma lei municipal, aí eles vêm. E tem multa alta também, se acaso for constatado aí o alto volume e a importunação, né? No caso que alguém se sinta importunado com o volume, tá, gente? Mas, desse lado, é uma característica mesmo da Pra Grande as caixinhas de som. Ó, os ambulantes. É uma época muito feliz para os ambulantes, para os vendedores de praia, né? Porque é nessa época, né? Que se concentra o maior número de turistas em Ubatuba. Então, o volume de vendas do pessoal sobe e sobe e muito. Eu já até disse alguns vídeos já para vocês, para quem acompanha sempre aí o nosso canal, que tem vendedor de praia, que na baixa temporada, gente, baixa temporada, baixa, bem baixa temporada, é pouca gente, não é tanto, não é esse volume de pessoas que vêm aqui para Ubatuba, ó, a maré subindo bastante nesse momento. E volta uma garoa fina. Então, tem muita gente que aproveita a alta temporada para fazer o seu dinheiro, a sua gordura, para que na baixa temporada tenha uma gordurinha aí para poder viver. E muitos, né? Alguns deles, uma parte pelo menos, na baixa temporada, eles procuram uma outra ocupação. Porque na baixa, é... Não vem todo esse número de pessoas aqui em Ubatuba frequente, por exemplo. Se a gente pega essa época agora, todo dia, de segunda a segunda, tem gente em Ubatuba, tem gente nas praias. Na baixa temporada, já não é dessa maneira. Então, é a hora que o pessoal aproveita, né? Para fazer a sua gordurinha aí, para na baixa tentar ficar um pouco mais tranquilo. Mas pelo que eu estou observando, esse mau tempo aqui, a garoa que começou agora de novo, uma garoa fina, não está incomodando ninguém não, hein? Porque olha o tanto de gente ainda que está no mar, que está curtindo, né? Pessoal, muita gente de férias também, né? Então, é aquela... É aquela alegria aí. A gente só dá um alerta, né? Para quando chover muito, por ventura o mar pode ficar mais agitado, se torna perigoso. E se tiver muitos raios também, também é perigoso. Então, ter sempre essa... Essa... Essa conscientização aí de respeitar as condições do tempo. Por isso que a gente sempre adverte para perguntar para os guarda-vidas, né? Que eles vão saber te posicionar, informar aí, para você tirar o seu lazer aí com tranquilidade. Sempre quando vem uma frente fria ou, né, chuvas intensas, normalmente o mar tende a ficar mais agitado. Também tem pela previsão aí, tem rajadas de vento mais fortes também, que vão estar acontecendo aqui em Ubatuba, em todo o litoral norte. Então, também sempre essa atenção na condição do mar, viu, gente? Teve... Do Natal até agora teve muitos casos, está tendo muitos casos de afogamento. E alguns desses casos até chegaram a óbito, né? Então, a gente sempre deixa esse reforço aí, dessa informação. A chuva já está retornando aqui. Eu já saí da areia. Já vim aqui para cima aqui para filmar um pouquinho para vocês aqui, uma visão de cima da Praia Grande. E vou ficando por aqui. Nesse conteúdo aí da Praia Grande, mas para informar mesmo vocês da condição do tempo que está em Ubatuba. E reforçar que, segundo a previsão do tempo aí, vamos pegar alguns dias de chuva aqui em Ubatuba. Beleza, gente? Se inscreva no canal, deixe seu like. É muito importante, tá bom? E querendo comprar imóveis aqui em Ubatuba, MAP Corretores de Imóveis, 12991944851. Nosso site imobiliário está aí na descrição, juntamente com o nosso WhatsApp. É isso aí. Valeu, valeu! Até mais e tome chuva em Ubatuba!